13 horas você que faz parte do clube da fraternidade acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 am nos ajudou a colocar este programa no ar obrigado rádio rio de janeiro e você construindo uma sociedade melhor a partir de agora você pergunta e a gente responde ligue e participe no ar respondendo aos ouvintes apresentação valdenir cruz bem queridos amigos queridos ouvintes estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa respondendo aos ouvintes para quem está no facebook já pode nos ver aqui a minha esquerda com uma blusa muito bonita cor de abóbora se não me engano a maria de fátima miranda e aqui a minha direita o nosso amigo de jama santos que está aqui conosco toda semana dividindo o espaço aqui conosco dividindo um pouco dos seus saberes dos seus conhecimentos a quem antecipadamente agradecemos a ambos pela participação aqui conosco pela estado de conosco lembrando aos nossos ouvintes que o nosso programa é um programa doutrinário espírita então as questões as perguntas devem ser direcionadas a nós mas dentro do espírito doutrinário dentro da ideia da doutrina espírita e qualquer resposta que dermos aqui vai ser sempre à luz da doutrina espírita e você pode participar conosco pelo telefone fixo nosso velho telefone fixo 3386 1400 3386 1400 e o nosso whatsapp 984867633 repetindo 984867633 no whatsapp eu peço que você mande mensagem de texto já que mensagem de áudio não temos como ouvi-la aqui no estúdio e se possível gostaríamos que você também se identificasse até para saber para quem estamos falando para onde estamos falando para que país para que cidade enfim até onde estamos chegando e ainda tem o facebook que você pode participar conosco ao vivo pelo facebook a quem agradecemos já de imediato aqui as 30 pessoas que acabaram de entrar aqui no facebook conosco pedimos para compartilhar para dividir isso convidar amigos para que divulguemos mais os ensinamentos doutrinários espírita para que divulguemos mais os ensinos de jesus na nossa rádio a nossa emissora tem por objetivo maior divulgar os ensinamentos do cristo infelizmente nós vemos aí muitas notícias ruins em todo lugar que a gente vai qualquer veículo de comunicação televisão rádio jornal revista sempre temos muitas notícias ruins e aqui nós buscamos de alguma maneira amenizar tudo isso não é ignorar que o mal existe mas amenizar um pouco isso mostrando para os nossos ouvintes que também existem pessoas preocupadas com o bem existem pessoas que trabalham a bem do próximo e a quem nós convidamos você por isso convidamos você a participar conosco a compartilhar este nosso nosso programa o nosso site você também pode ver pelo rádio rio de janeiro .am.br você pode ver ou ouvir como diz o nosso amigo Dinho lá do GAP você pode ouver o nosso programa você pode ouvir e ver então é ouver você pode ouver o nosso programa participando conosco então ligue compartilhe participe nós temos aqui algumas questões que ficaram da semana passada e nós vamos começar por elas vamos começar aqui pela Nilma lá de Campo Grande ela fala a respeito de um sonho vamos ver dentro das doutrinas espíritas o que nós podemos falar para a Nilma a respeito dessa questão dela ela disse tive um sonho que estava diante de um grupo ouvindo seus ensinamentos eles estavam sentados em círculo em cadeiras brancas vestidos de branco e diziam ser da fraternidade branca me aproximei deles e perguntei o que eu poderia fazer para entrar no grupo deles um deles respondeu estude no centro que frequento a médium da casa me disse que eu trabalho muito na espiritualidade quando estou dormindo gostaria de saber o que pode ser o significado desse sonho me permita Nilma começar aqui então por mim hoje normalmente eu não faço isso mas não tem como a gente analisar o significado de um sonho pelo menos de uma maneira profissional fora de um setting terapêutico fora de um espaço adequado para isso o que nós podemos lembrar aqui é que durante o sono nós deixamos o nosso corpo nós nos desprendemos a emancipação da alma enquanto dormimos e como espírito nós vamos onde nos aprover onde tivermos afinidade se eu tenho afinidade com coisas ruins vou para lugares ruins se eu tenho afinidade com coisas boas vou para lugares bons então trabalhar durante a noite durante o sono é uma coisa muito normal muito comum de acontecer e graças a Deus existem muitas pessoas que trabalham durante o sono e se você faz isso Nilma parabéns porque isso é muito bom me lembrei aqui de um livro do Dr. Bezerra Menezes não é um livro do Divaldo e do Manuel Flamengo de Miranda chamado Nas Fronteiras da Loucura mas que o livro é todo trabalhado digamos assim é todo indicado pelo trabalho do Dr. Bezerra e o Dr. Bezerra faz em 1982 uma palestra no campo de Santana para espíritos encarnados em desdobramento onde ele fala sobre o uso de drogas olha que se em 82 a gente ainda tinha uma droga ainda muito um uso de droga muito acanhado em relação ao que a gente tem hoje mas ali tinha centenas de espíritos encarnados ouvindo do Dr. Bezerra de Menezes falar sobre o perigo das drogas claro que aquelas pessoas quando acordar algumas vão sonhar que estiveram no hospital que estiveram no cinema que estiveram em algum lugar dificilmente vão identificar o Dr. Bezerra de Menezes tinha um médico lá fazendo falando algumas coisas a gente não vai lembrar tudo plenamente dificilmente lembramos porque o nosso inconsciente mistura coisas do nosso dia a dia que a gente chama de resto diurno com coisas efetivamente que tenham acontecido durante o nosso desdobramento então o que pode ter acontecido é que você efetivamente saiu foi trabalhar ótimo o significado não sei talvez você tenha que se preparar mais estudar mais já que a ordem é estude e quando eu li a sua questão eu me lembrei do evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 6 quando o espírito de verdade diz espíritas eis aqui o primeiro ensinamento amai-vos e eis o segundo instrui-vos então essa instrução Nilma está dentro dessa ideia estude estude mais do outro espírito e você vai poder com certeza ajudar mais mas como eu disse eu queria que os nossos amigos aqui também participassem dessa conversa vou começar aqui pela Fátima o que você diz para a Nilma na segunda parte do livro dos espíritos nós vamos encontrar o capítulo 7 que Kardec vai tratar da emancipação da alma é tudo que você falou com a riqueza de detalhes ele vai falar da pergunta 400 a 412 ele vai tratar especificamente do sono e os sonhos então ela estudando essas perguntas e meditando ela vai compreender da 400 da 400 a 412 ele segue até a emancipação da alma ele segue até a 450 e alguma coisa 55 mas a que trata as perguntas que tratam sobre o sono e os sonhos vai da 400 a 412 ela estudando e meditando nessas respostas ela vai compreender o porquê não é racional você querer traduzir sonho 2 mais 2 4 e no livro nosso lá o André Luiz depois do primeiro momento de tarefa dele lá nas câmeras de retificação junto com a Narcisa ele sai um pouco e ele fica meio espantado porque ele vê uns fantasminhas com o cordão prateado e aí a Narcisa fala pra ele que são pessoas encarnadas em desdobramento nesse momento de emancipação da alma então isso é muito comum Nilma o que você pode dizer pra Nilma a respeito dos sonhos você abordou muito bem quando disse que durante o sono o espírito se emancipa emancipação da alma e ele vai a vários lugares e participa normalmente junto com o espírito desencarnado eu já sonhei várias vezes com reuniões a gente reconhece o encarnado porque ele tem um rastro de dor um cordão fluídico que liga o corpo se o cordão for partido ocorre a morte então ele exerce uma atividade normal eu coloco como sendo assim um cavalo e um cavaleiro então você tem um cavalo e tem um cavaleiro durante o sono esse cavaleiro desce do cavalo né às vezes fica ao lado do cavalo às vezes se afasta a longa distância do cavalo e às vezes fica ao lado do cavalo e passa junto com o cavalo esse que passa no cavalo é aquele que está ligado às viciações ligado ao que é ruim né mas quando ele só fica do lado e observa não acontece nada e outros tem aquela intuição aquele poder de se afastar do cavalo que ocorre aliás muitas religiosidades regiões espiritualistas falam chamam o médium de cavalo isso aí não é uma invenção minha não deixa eu só falar uma palavrinha aqui Djalma para não confundir as coisas porque às vezes a gente fala as coisas e não fica bem esclarecido as pessoas às vezes não entendem bem o Djalma não está chamando aqui ninguém de cavalo não, não, não ele está usando uma metáfora para dizer o corpo é como o cavalo o espírito é o cavaleiro exatamente ora o cavaleiro está montado está vigia está em vigília ele está acordado ora ele está apeado do lado fora do cavalo e ora ele está longe exatamente fazendo coisas boas ou fazendo coisas ruins como dissemos aqui anteriormente só para ficar claro aqui para não ficar dúvida na resposta perfeito é isso está ok Nilma espero que tenha esclarecido você aqui agora tem um lugar a respeito de de fazer confusão de às vezes não entender a gente falar e não explicar direito tem uma questão aqui da Suzana lá de Copacabana que é para você Djalma essa aí eu vou pedir para você comentar e depois também a gente faz um comentário em cima ela diz aqui senhor Djalma boa tarde outro dia escutando o programa música e mensagem o senhor fez um comentário dizendo que as mulheres que tem filhos com parto cesariana não são mães de verdade bom senhor Djalma eu tenho quatro filhos todos nascidos de parto cesariana por não tive passagem para tê-los de parto natural fico pensando naquelas mulheres que morreram de parto por não ter o recurso abençoado da medicina por parto cesariana o que o senhor tem a dizer sobre isso gostaria que você explicasse a Suzana olha dona Suzana eu primeiro queria que a senhora ouvisse novamente o programa através do youtube porque as aqui não são mães de verdade eu jamais colocaria fazer uma colocação dessa pelo amor de deus nossa senhora isso é terrível que espécie de ser humano eu sou de ser isso o que eu disse foi o seguinte que a pergunta dava em sejo para que se falasse de parto de crianças de nascimento o que eu disse foi o seguinte que o parto certo é o normal o parto que deve de preferência a preferência deve ser pelo parto normal no caso nascimento a preferência deve ser mas não quer dizer que não possa ser feita através de cesariana que é um método científico aprovado e que não seja necessário existem casais que depois houve a concepção com 15 dias já está preparando a cesariana mesmo tendo condições de ter um filho normal o mesmo eu faria a respeito da amamentação a amamentação é o normal amamentar de preferência até 6 meses um ano porque existe antídotos no leite materno que protege as crianças então a criança com um mês de vida já está tomando leite artificial já está comendo aquelas papinhas também artificiais pode até sobreviver e sobrevive mas não tem a saúde que tem uma criança que tem uma amamentação normal isso é tão real que antigamente na época da escravidão as filhas do senhor geralmente eram fracas tinham pouco leite quem amamentava as crianças era chamada ama de leite que era uma preta velha que tinha aqueles seios enormes dava muito leite entendeu uma preta nova exatamente eu por exemplo fui amamentado por uma senhora dessa a minha mãe disse que eu era pequenininho quando eu via a minha mãe eu abri os bracinhos a criança identifica identifica o que é bom identifica o que é bem entendeu então pelo contrário eu dei uma aula de como se deve fazer as coisas isso não quer dizer que não possa fazer cesariana que não possa dar o leite artificial se está aí tudo que temos aqui é para usar a doutrina espírita não corrige nada 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 agora nós precisamos nos preservar o mesmo quando eu falo de tatuagem não condeno nada agora de preferência se você puder não fazer é bom não puder colocar é bom agora quem colocou não cometeu crime nenhum como também quem fez as alianas não comete crime nenhum e são mães de verdade idênticas as mães que tem o filho natural com certeza eu jamais diria isso eu pediria então peço desculpa a senhora por ter causado essa confusão e dar uma olhada novamente no youtube quer dizer alguma coisa Miranda? até mesmo porque o uso da cesárea tem sido feito de forma indiscriminada existem campanhas hoje conscientizando de preferência o parto normal mas não quer dizer que em alguns casos ele não seja necessário com certeza no caso dela por exemplo agora maternidade vai além do parto físico maternidade vai além do parto físico porque em as mães adotivas inclusive aquela dor que a mulher sofre do parto é necessário por incrível que pareça é necessário é e tem as mães adotivas tem aquelas pessoas que nunca se postaram em sociedade como mãe adotiva mas tem afeto de mãe por certas pessoas então transcende tudo isso é lembrando Suzana que às vezes a gente fala uma coisa e você não explica direito e acaba gerando algum tipo de confusão nós essa semana uns 15 dias atrás aqui aconteceu isso com um programa que a Marta Batista apresenta aqui e recebi algumas alguns e-mails alguns telefonemas alguma mensagem de whatsapp reclamando de uma posição do Jorge Medeiros que esteve aqui como convidado e aí é claro eu fui ouvir o programa porque eu não tinha ouvido o programa fui ouvir e o Jorge foi muito preciso muito claro muito doutrinário então houve uma confusão daquelas pessoas que ouviram e entenderam mal uma fala do Jorge acho que o Jorge não foi bem claro ao explicar por isso eu pedi o Djalma aqui para falar a respeito do cavalo e do cavaleiro para a gente não ter dúvidas para a gente não ter dúvidas mas seria muito bom Suzana se você pudesse voltar de novo lá no facebook no youtube e ouvir o programa eu confesso que nessa hora eu estou caminhando essa hora de manhã e meu telefone não tem rádio AM então eu não escuto mas seria interessante de você ouvir de novo e se for o caso até nos inscrever não realmente o Djalma fez isso não falou para a gente poder continuar trabalhando aqui de uma maneira mais tranquila tá Suzana porque errar nós erramos claro que erramos todos nós aqui somos humanos e não sempre digo aqui no início do programa eu costumo dizer você pode fazer qualquer pergunta desde que aceite eu não sei como resposta porque não sabemos tudo eu sempre brinco com a Miranda ela tem aqui um monte de livros aqui para consultar está aqui o livro do Espírito o Evangelho para consultar para poder responder minimamente embasado agora que a gente erra com certeza erra sem erro não aprendizado sim claro e é vemos de refletir que uma coisa olha se você dá uma resposta equivocada com propósito já não é mais nem erro já é maldade é perversidade sim então e quando vocês mandam essas notícias para a gente a gente vai lá olha e corrige se for o caso tem muitas vezes já corrigimos coisas aqui e não temos nenhuma vergonha ela tem direito reclamar eu errei vou corrigir se for o caso a gente vai corrigir mesmo sem nenhum problema agradecemos muito Suzana a sua participação e parabéns pelos quatro filhos quatro espíritos reencarnantes está me devendo dois eu tenho seis inclusive eu falei sobre até meus filhos todos eles foram amamentados durante um ano com certeza e todos os seis patos foram normais porque houve possibilidade de ser normal mas se tivesse a fazer cesareana nós faríamos com certeza com certeza bem aí voltando aqui então aos nossos ouvintes aqui que deixaram questões aqui da semana passada Ana Valéria lá de São Gonçalo começa você de Joma ela diz onde é que se diferencia o livre-arbítrio a vontade de Deus e a influência dos espíritos em nossa vida onde está a diferença onde está o limite entre a vontade de Deus e o livre-arbítrio e a nossa vontade como é que funciona isso aqui segundo a doutrina espírita vamos começar pela evolução quando o espírito imortal parte lá do início um princípio espiritual e chega passa pelo mineral pelo vegetal pelo animal e chega o homem quando chega no homem ele recebe dois instrumentos importantíssimos que é o pensamento contínuo e o livre-arbítrio que os animais não tem então ao chegar ao homem o espírito imortal recebe o livre-arbítrio e o pensamento contínuo com o pensamento contínuo ele vai cocriar juntamente com Deus utilizando o pensamento contínuo e o livre-arbítrio é a liberdade de escolher Deus nos dá essa liberdade de escolher não é a capacidade o nosso erro é pensar que já temos a capacidade não temos temos a liberdade não sabemos escolher ainda e essa liberdade de escolher é do homem não há interferência de Deus não há interferência de espírito não há interferência nenhuma você pode até ser insinuado sugestionado mas a última palavra é sua você é o dono do seu destino o homem é o único responsável pelo seu destino é um caçador de si mesmo então não há por parte de Deus nenhuma pressão nesse sentido e o livre-arbítrio funciona aqui e funciona do outro lado da vida continua do outro lado da vida funcionando essa liberdade de escolher a parte final qual é que eu falei que eu já falei sobre é a vontade e a influência dos espíritos ah os espíritos podem influenciar com certeza estarão nos influenciando sempre como diz o Paulo temos uma 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 outra agora prevalece a nossa vontade a nossa vontade já é o esclarecimento que primeiro o livre-arbítrio depois o livre-arbítrio está aliado ao instinto primeiro o instinto depois a razão e depois o juízo no momento temos só o instinto não temos nem a razão ainda ao atingirmos a razão já estamos mais ou menos mediando para a bunda evoluindo e o juízo é exatamente a eternidade quando atingimos o ápice da nossa carreira evolutiva até lá vamos continuando fazendo escolha certa escolha certa escolha certa escolha errada as escolhas certas vão nos dar paz, alegria e felicidade e as escolhas erradas vão nos dar dor, sofrimento e aflições Miranda o que você diz aqui para Ana Valéria lá de São Gonçalo essas diferenças todas aqui você que está com os livros a Miranda está sempre com o livro aqui para a gente consultar para não ter problema o que o Jalma falou livre-arbítrio é liberdade de escolha então quando nós vamos estudar a doutrina espírita e vamos pegar lá no mineral é regido pela lei de atração um elemento ligando-se ao outro pela lei de atração que já inicia lá nos animais é o instinto como ele falou agora livre-arbítrio com conotações morais só o espírito com E maiúsculo consegue fazer e nós vamos compreender André Luiz quando ele diz que a humanidade da terra tentou em cerca de 200 mil anos que somente há 40 mil anos conquistou a razão quando o homem conquista a razão esse livre-arbítrio é que ele ganha conotações morais porque o raciocínio direciona ele para o certo e para o errado a influência dos espíritos na hora que eu me proponho a algo eu já estou sinalizando com quem eu vou sintonizar e ali essa influência vai ficar maior porque não adianta um espírito chegar aqui para mim querendo me inspirar a tocar bar primeiro não entendo nada de música clássica e não tenho sintonia nenhuma se eu não fiz isso na outra encarnação esse espírito não vai encontrar material para trabalhar aí então um espírito bom vai conseguir me influenciar no bem porque o bem está na consciência de cada um de nós agora com determinados detalhes eu tenho que ter dado uma sintonia para ele mas já acabou o tempo o Pablo já botou uma musiquinha aqui nem que respondemos as perguntas ainda só para fechar aqui Ana Valéria eu estava lembrando aqui enquanto eles estavam conversando é livre-arbítrio e determinismo e às vezes temos muitas pessoas que falam em determinismo e eu sempre digo que o determinismo é consequência do nosso livre-arbítrio lembrando lá o que o Paulo escreve aos gálatas você pode plantar o que quiser mas tem que colher o que plantar aí já não é mais escolha eu escolhi plantar a colheita não a colheita é obrigatória e a influência como disseram aqui os nossos amigos se eu der sintonia perfeitamente questão 459 do livro dos espíritos de maneira geral são eles que nos dirigem para o bem ou para o mal aí depende de quem ou com quem eu esteja sintonizando tá bom fechamos aqui o primeiro bloco a gente volta em alguns minutos um abraço até já você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa respondendo aos ouvintes este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio rio de janeiro no ar rádio rio rio de janeiro boa tarde que diria o cristo se viesse hoje entre nós essa e outras perguntas são respondidas por kardec na obra a gênese que completa este ano 150 anos nos dias 12 13 e 14 de outubro venha participar do quinto congresso espírita do rio de janeiro faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br atenção você que deseja anunciar a sua empresa serviços produtos ou eventos na emissora da fraternidade ligue agora para 3366 1404 rádio rio de janeiro am 1400 aqui você será ouvido anuncia agora e aproveite os descontos entre em contato pelo telefone 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do iceb instituto de cultura espírita do brasil informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com mudanças na educação para o brasil avançar o programa residência pedagógica vai apoiar a formação de professores o novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes o novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero o ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas e a base nacional comum curricular foi homologada são muitas mudanças veja o que mudou para você em mac.gov.br ministério da educação governo federal ordem e progresso a amazon origem distribui no estado do rio de janeiro um mix de ômegas da amazon estrútil produto rico em ômega 3, 6, 7, 9 vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana e o melhor esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade lembramos você que o óleo de avestruz da amazon estrútil caixinha verde é alimento natural sem conservantes ouça esse depoimento meu nome é Francisco Humberto de Feitas de Verde sou médico há 45 anos trabalho hoje na área de geriatria de homeopatia de nutrologia sou o único especialista em oncotermia da América Latina torço um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos uma vez que nós não produzimos o nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz porque ele contém também o óleo de avestruz que é fundamental para a pele com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente indico a todos os meus pacientes até os pacientes com câncer porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer no Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg telefone 2589 1022 2589 1022 ou através do nosso site que é o óleo de avestruz ponto com ponto BR Seminário Divaldo Franco Este ano o Seminário de Divaldo Franco organizado pelo MAP versará sobre depressão e suicídio Vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico e com consequência o suicídio O maior tribuno espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar dentro de sua visão aos irmãos que afluem às nossas casas Dia 22 de abril de 9 às 13 horas no Metropolitan Via Parque O convite pode ser adquirido pela internet nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas Informações 3392-5600 ou 3392-5700 Facebook MAPOficial CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Os nossos convidados Os nossos participantes da tarde de hoje A Maria de Fátima Miranda Vasconcelos E o nosso amigo Djalma Santos Que toda semana Está aqui conosco Dividindo aqui Conosco Os seus saberes Um pouco Dos seus conhecimentos Nós Lembramos sempre Que as nossas Questões Tem ou devem ser Referentes A doutrina espírita De novo Não que saibamos Tudo Mas estamos aqui Para responder Aquilo que soubermos O que não souber Nós vamos consultar Quem sabe Consultar os livros Para na semana seguinte Trazer as respostas Para vocês E nós vamos Aproveitar Falar aqui Com a nossa Amiga Que não se identificou É final 3273 Ela diz No programa Respondendo aos Ouvintes Que escutei Hoje Bem cedinho A reprise Foi falado Sobre o sonho Que o sonho Funciona como um aviso Não ficou claro Para meu entendimento Se possível Pode ter uma explicação Mais uma vez E ela agradece Olha minha amiga O que nós falamos aqui Foi sobre sonho Premonitório É diferente Que aquela pessoa Que escreveu Para aqui Sonhou Que tinha visto Sobrinho Se não me engano No portão Ensanguentado E uma semana depois Ela chegou lá E tinha acontecido Exatamente como ela Tinha sonhado E eu Antônio Que estava aqui E o Djalma Conversamos com a nossa Ouvinte Lembrando que É um sonho Premonitório É um sonho Isso é uma espécie De mediunidade Uma mediunidade Onírica Onde o espírito Tem em algumas Ocasiões Algumas pessoas São raríssimas Mas algumas pessoas Tem essa possibilidade De antever O que vai acontecer Não é para mudar nada Mas é para a gente Orar Buscar ajuda Ter cuidado O Foi o Djalma Que lembrou aqui De uma manchete Do jornal Sonhou que levava Um tiro E levou E levou um tiro Exatamente O Djalma ainda falou Sobre isso Então O cara sonhou Que levou um tiro E tinha um tiroteio De manhã lá E ele saiu Para ver o tiroteio A padarinha Estava sendo assaltada Um tiroteio E saiu correndo E foi lá Ver o que foi acontecendo Ele já tinha sonhado É para não acontecer Quando ele sonha É para não acontecer Exatamente Era uma prevenção Era uma prevenção Mas aí ele acabou Indo Ele buscou aquilo Foi de encontro Foi isso que nós Falamos aqui Tá bom? Espero que tenha Esclarecido a você Caso não Continue nos escrevendo Continue participando E a questão Quatro centros A quatrocentos e doce Aqui do livro dos espíritos Também explica Claro Muito melhor que nós Isso Sugiro a você Que dê uma lidinha Lá no livro do Kardec Livro dos espíritos Allan Kardec Questão quatrocentos Até a quatrocentos e doze Falando sobre sonhos Tá bom? E mais uma vez Vamos falar sobre sonho Que o tema sonho Hoje está bastante intenso A Maria da Vila da Penha Ela disse A minha nora Tem um sonho Que se repete Há algum tempo Ela sonha Que um homem Mal encarado A persegue E aparece outro homem Para defendê-la Mas o tal homem Mal encarado Passa a perseguir Esse homem Que a defende Gostaria de uma orientação Para ajudá-la A entender esse sonho O que ela pode fazer Para parar De sonhar Com esse tal homem Me permitam de novo Metáfora do Djalma Metáfora do Djalma O cavaleiro Deixa o cavalo Então o espírito Deixa o corpo E vai para onde ele quiser E claro que Na pátria espiritual Nós temos amigos Mas também Temos muitos inimigos E esses nossos inimigos Obviamente Vão nos perseguir Na medida do possível Como temos amigos Amigos também Vêm nos ajudar O que não é Entendível Compreensível Aqui É um Espírito do mal Atacar Um espírito do bem Você diz aqui Vem um para defendê-la Entendendo que seja bom Entendendo Você não disse isso E ainda assim Ele sofre O que ela pode fazer Orar Ler mais Durante Antes de dormir Ler páginas edificantes Orar E buscar Uma casa espírita Aí Maria Eu não sei se você é espírito Ou se ela é espírita Mas buscar Uma casa espírita Para trabalhar Para ajudar Esse espírito Que a persegue Eu conheço Um caso desse Pessoalmente Eu conheço Um caso desse Que depois de algum Tempo de perseguição Trabalhado Numa sessão Mediúnica Numa casa espírita Ele foi esclarecido Que não devia mais Persegui-la E foi embora Segui o caminho dele E foi Segui a vida dele Pode ser Maria Que por aí Você possa Ou o centro Possa ajudá-la Mas acima de tudo É a sua nora Que precisa Se Se ajudar Principalmente Com comportamentos Doutrinários Espírita Um comportamento Ético Moral O que você pode dizer Para Maria Vila da Penha Foi o objetivo Lembrando que ela pode Também antes de dormir Ler o evangelho Fazer um culto Porque essa situação De ser perseguida E receber proteção Faz parte dessa dualidade Humana No estágio que nos encontramos Então não adianta Querer decodificar Que o perseguidor é fulano E o protetor é beltrano Mas se existe isso E é frequente Que ela desenvolva o hábito Da boa leitura Antes de dormir Da boa música Da meditação E da oração E o dia a dia Porque nós temos que ver Como é que nós nos comportamos Durante o dia Porque às vezes Durante o dia Nos fazemos perseguidores Dos outros Através de pensamentos Indevidos Sentimentos indevidos Desejando mal Falando mal Olhando mal Do outro É tudo uma questão De conduta também Jalma O que você pode dizer Alguma coisa para a Maria Da Vila da Penha Sobre o sonho dela No modo geral São reminiscências do passado E até do presente Mas quanto ao passado Deus coloca uma névoa Não permite que ele seja florado Mas para que isso aconteça É necessário um preparo Para dormir A maioria das pessoas Não se preparam Para dormir Essa que é a verdade E a Maria citou muito bem O culto evangelho lá Você inicia esse trabalho Essa terapia Caseira Que é o culto lá Depois de alguns meses Não precisa nem andar Depois de alguns meses Você já está com a sua casa Totalmente preparada Você atrai espíritos superiores Que passam a te assessorar E não permitem que esses espíritos No caso Malfeitores Possam entrar na sua aura Porque nós temos uma aura E essa aura Ela é colocada Às escâncaras Ela é aberta Durante o nosso sono Quando nós vemos Ela é aberta para o público E aí entra a lei Das afinidades Das atrações Que a Maria também Elucidou Tudo aquilo que você fizer Durante o dia Vai se comprometer Para o bem Ou para o mal E ainda tem o passado Embutido nisso aí Então precisamos Nos precaver Com o culto lá Para que nós possamos Dormir a noite toda Eu não sonho Acho que uns 4 anos Sonho Graças a Deus Não lembra dos sonhos Não gosto de sonhos Não lembra dos sonhos O Alonso Marques Da Pavuna O que é psicometria? Por que Allan Kardec Não tratou Desta faculdade No livro dos médiuns? Eu já o li E não encontrei O Alonso Eu não tenho de cabeça Todo o livro dos médiuns Confesso que Se você está dizendo Eu vou em princípio Acreditar no que você está dizendo Mas Allan Kardec Tratou disso sim Existe inclusive um livro Se não me engano Por favor Eu não tenho certeza Vou pedir perdão Antecipadamente Mas se não me engano É do Gabriel Delany Que ele fala exatamente Sobre psicometria O André Luiz Nos seus livros Também aborda isso É a capacidade Que um médium tem De tocar no objeto E saber a origem do objeto Quem foi o dono Daquele objeto O André Luiz Tem até um livro Num livro Ele tem um caso De uma menina Que entra no museu E eles veem um espelho E ao espelho Está agarrado Um espírito De uma jovem Agarrado ao espírito Que aquele espelho Foi dela E ela não consegue Se livrar daquilo Se soltar Daquele espelho Isso é psicometria Eu creio Alonso Que o Kardec Falou sim Sobre isso Não sei No livro dos médicos Como você disse Mas que ele tratou Do assunto Que a doutrina espírita Trata do assunto Sim Com toda certeza É porque É a energia Que fica impregnada No objeto Chico Xavier Teve vários momentos Em que ele fez Essa leitura Então é uma leitura Psíquica A distância Você pega a caneta Se alguém Pergunta sobre a história Daquela caneta Vai falar sobre o objeto E a quem ela pertenceu Quem tem essa faculdade Também vai poder descrever Tem muito a ver Com o fluido gravitante Que fica impregnado Nosso Em tudo por onde nós passamos E aquilo que nós retemos Joma Alguma coisa para o nosso amigo Aqui Alonso Sim Tem até uma história Que consta Em um dos nossos livros História Contas e lendas Sobre o Chico É a história De um anel Uma família Um pai de família Com sua esposa Vai até o Chico E diz para o Chico Seguinte Estamos com obsessores Em casa Muitos obsessores Chico então consultou O Emanuel E o Emanuel E o Emanuel E o Emanuel Manda fazer o cu do lar Durante três meses Depois volta aqui Fizeram Voltaram E o Chico Melhorou Melhorou Sim Melhorou bastante Mas ainda tem um único Lá que ficou E foram todos embora O mais ferrenho Aquilo que fazia Garantanha Para minha esposa Continua lá E o E o E o E o Emanuel 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 Fazer mais três meses De culto do lar E volta aqui de novo Aí quando voltou novamente O Chico Então resolveu Resolveu Mas resolveu De uma maneira drástica Depois que O Espírito foi embora Nós fomos Assaltados Roubaram O nosso anel A única joia Que nós tínhamos Era um anel E o bandido Levou o anel O assaltante E o Chico Provou Essa é a solução O bandido Não levou só o anel Ele levou O obsessor com ele Aquele anel É do obsessor Ninguém pode ficar Com aquele anel Porque não permite Ele não permite Ele está ligado A esse anel Ele não levou Só o anel Não levou com ele O obsessor Agora vocês estão livres Está livre É por aí É psicometria Tem história do Chico Que alguém levou um livro Ia publicar um livro E levou o livro Perguntando a ele Queria ouvir a opinião dele E enquanto estava conversando O Chico começou a passar a mão No livro E a conversa foi No final do diálogo Ele deu parecer Sobre o livro Então ele fez a leitura Do conteúdo ali Sem necessariamente Para ler o livro todo Ok Alonso Se a gente não esclareceu Por favor Volte a escrever A gente vai continuar estudando Como dissemos Não sabemos tudo A gente vai continuar estudando Mas aqui ele está O estudo é com eles Inclusive o seguinte Quando o médium É bastante desenvolvido Nessa área da psicometria Ele de posse da objeto Ele traça até o perfil Do dono do objeto Sim, sim Perfeito Esses objetos antigos Estão em museus Os caras pegam Daqueles objetos Esse aqui pertenceu A rainha tal É interessante É uma mediunidade Dificílima Mas ela existe Perfeito O Henrique lá de São Gonçalo Diz aqui Gostaria de fazer Uma pergunta Baseada no que os senhores falaram Eu não lembro De termos abordado Isso aqui Tá Henrique Sobre o apocalipse Eu não me lembro Pelo menos eu não me lembro disso Se Jesus nunca foi Para longe da terra Porque ele diz Que cedo Venho sem demora Como voltar sem ter ido O Henrique Me permita lembrar aqui Nós não podemos pegar um texto Sem contextualizá-lo Pegar uma frase solta Uma parte solta Dentro de um contexto E querer entender aquela parte Fica muito difícil O Paulo Freire Um educador famoso O nosso aqui Diz que nós não podemos Analisar ou criticar um texto Sem contextualizá-lo Seria um pretexto Seria um pretexto Seria um pretexto Exatamente Então a gente precisa Contextualizar essa fala de Jesus E entendendo Henrique Que Jesus realmente nunca foi Mas ele veio ter conosco Encarnado Ele veio ter conosco Fisicamente Ele veio para nos mostrar Veio na hora Que ele achou Eu não conheço Essa passagem Do Apocalipse Até porque Confesso Não tenho muita simpatia Por ler o Apocalipse Não tenho hábito Não tenho hábito Eu também Já li várias vezes Sinceramente Não tenho hábito De ler o Apocalipse Eu leio As outras partes do Evangelho O Apocalipse eu não leio É muito intrincado Muito complicado É muito simbólico Simbólico Mas entendo Que Jesus nunca foi Com toda certeza Nunca foi E me permita Henrique A minha opinião pessoal Não faz a menor diferença Isso aqui Para quem é cristão Se Jesus disse Que voltou Que foi Que ele não foi Para nós Não faz a menor diferença Importante para nós aqui É o que ele nos ensinou A mensagem que ele nos trouxe Fazer o bem Amar Perdoar Servir Se colocar no lugar do outro Isso sim É interessante para nós E isso vai nos ajudar Mas algumas falas soltas Dentro da minha opinião Não vejo muito Por que Entender Ou tentar entender Um texto Como dissemos aqui Sem contextualizar Fátima Alguma coisa que você possa acrescentar? Não, não Muito pouco acrescentar Seria interessante Pegarmos o livro A caminho da luz E lermos Lermos a respeito Sobre quem é Jesus Parte de uma comunidade De espíritos puros Que dirige o nosso sistema solar Então vir e não vir Ele vestiu um corpo material Mas não quer dizer Que a volta dele Vai ser material Mesmo porque O ensinamento dele É todo moral E a moral tem a ver Com a vivência do espírito Alguma coisa, Jalman? Você queira acrescentar? Na realidade O que entendemos É que Jesus nunca saiu daqui Aliás, se estivesse aí Nós estávamos perdidos Sinceramente Totalmente perdidos Com tudo que está aí Se Jesus não estivesse presente Aqui conosco Nós estaríamos perdidos Esse cedo venho aí É alegórico Ele quer dizer o seguinte Quanto mais rápido Você mudar as suas tendências Os seus hábitos Mais eu vou chegar para você Exatamente Mudar o seu comportamento Mais rápido Ele vai chegar até você Não é que eu vou chegar até você Não é ele falando É você que vai chegar até mim E por isso Paulo afirmou o seguinte Aquele que segue Jesus de perto Nova criatura é Entendeu? Mas Kardec Ele objetivamente Na introdução do livro Do Evangelho segundo o Espiritismo Quando ele vai falar Do objetivo desta obra Ele diz Podem dividir-se em cinco partes As matérias contidas nos Evangelhos Os atos comuns da vida do Cristo Os milagres As predições As palavras que foram tomadas Pela igreja Para fundamento de seus dogmas E o ensino moral As quatro primeiras Têm sido objeto de controvérsias A última porém Conservou-se constantemente inatacável Diante deste código divino A própria incredulidade se curva Então nós espíritas O apocalipse Ele tem uma razão de ser Nós não compreendemos Não sabemos de pronto Sabemos que tem muito símbolo ali Mas se não tivesse razão de ser Ele não teria chegado a nós De alguma forma Agora como Porque são detalhes Que levariam estudo para isso E o tempo aqui é breve Mas uma coisa é fato O que nos interessa Enquanto espírita É a moral do Cristo Foi em cima dela Que Kardec Se debruçou Para nos ensinar Aquilo que nós precisamos desenvolver Perfeito E aproveitar para responder O nosso amigo lá de Como é que é o nome dele? Ele não colocou o nome Final 8757 Ele fala que Num determinado espírito Fala de um Cristo Planetário E Jesus de Nazaré Como se fossem dois distintos Explique melhor Essa situação Ah é o Maí Maí Sacramento Lá de São Gonçalo Ô Maí Para nós Para o cristianismo Para a doutrina espírita O Cristo O Cristo de Deus O Jesus de Nazaré É o governador Do planeta Terra Desde antes do planeta existir Ele trabalhou na formação do planeta E ele é o Cristo planetário Ele é o Cristo planetário Para nós Ele é a referência O modelo e o guia Para o homem da Terra Modelo e o guia Isso para nós Não estamos forçando Nenhuma situação aqui Para que Quem não aceite isso Quem não acredite nisso Fique inteiramente à vontade Quando a gente fala Que o espiritismo É o consolador prometido Nós falamos isso para espírita Porque o católico O evangélico Ou de outra Denominação religiosa Pode não acreditar nisso E a gente entende E respeita A opinião do outro Para nós sim E para nós O Cristo Jesus É o Cristo planetário Não tem dois aqui Tá bom Meu amigo Se você é meu amigo É minha amiga Esse nome aqui é meio estranho Maí Eu não conheço esse Maí É comum de dois É comum de dois Você pode dizer alguma coisa aqui para ele A respeito disso Não, eu concordo Contudo você disse Isso aí mesmo Não há outro A referência continua sendo O livro A Caminho da Luz Emmanuel através de Chico Xavier Quando vai falar Que aquela comunidade Devia ser reunido Até aquela data de 1939 Por duas vezes A primeira para a formação Do órbito terrestre E a segunda para decidir A vinda do Cristo planetário Dando a compreender Que naquela comunidade De espíritos puros Cada órbito que é dirigido Dentro do nosso sistema solar Um daqueles espíritos Poderia chegar até lá Para ser o guia e modelo Então no caso da Terra Jesus de Nazaré Filho de Maria José Lá na Galiléia Foi aquele que veio Como referência de modelo e guia Perfeito O Luiz Felipe Lá de Piratininga Quando estamos Em uma sintonia positiva E sempre em preces Existe alguma possibilidade De obsessores Nos atingir? Ô Luiz Isso aqui é utopia Me permita Com certeza Estarmos sempre Numa sintonia Sim Boa Sempre É impossível Para espíritos Do nível de espíritos Habitantes do planeta Terra Então Se estivéssemos Se conseguíssemos Estar sempre Nessa sintonia Com toda certeza Não seríamos Aliado ao comportamento Sim, claro Aliado ao comportamento Com toda certeza Não seríamos atingidos Mas nós ainda Luiz Pelo menos na minha opinião Estamos longe disso Ainda precisamos Trabalhar muito Para nos melhorar Para nos Para estarmos Um pouquinho Mais perto Dessa Sintonia Que você menciona aí Alguma coisa? Você quer contar? Estar numa sintonia Com Jesus De uma forma tão homogênea Ainda não é o nosso caso Não é? E Jesus diz assim Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade do Pai Que está nos céus Quem faz a vontade do Pai Quando qualquer espírito A nível de obsessor Se aproxima Ele vai ser envolvido Porque quando nós vamos ler Aí não é estudando espiritismo Mas é quando nós vamos estudar A vida de Francisco Cândido Xavier As biografias dele Os momentos em que ele teve A presença de espíritos Tentando de alguma forma Prejudicar esses espíritos Foram identificados por ele E através da oração Foram envolvidos E apacentados Porque se você está orando E está na sintonia De que? Da vigilância O espírito vai se aproximar de você Como nós somos imperfeitos De alguma forma Podemos registrar a presença deles Mas se permanecemos Nos esforçando Na condição de homens de bem Tem duas opções Ou ele se deixa envolver Pelas vibrações do bem Ou ele vai ser convidado A participar de um a outro tratamento A se retirar Em outro lugar Vai ser convidado A se retirar Com toda certeza Bem Nós temos aqui Inúmeras questões Não vamos com certeza Responder todos aqui Tem muita gente Participando conosco Tanto no Facebook Quanto no WhatsApp As questões do WhatsApp Do Facebook Eu vou responder depois Pessoalmente As do WhatsApp As questões As perguntas Eu vou pedir a Sheila Ela imprime E na semana que vem A gente volta A conversar com vocês Sobre isso Lembrando aqui Agradecendo aqui A participação Lá da Daniele Lá da Espanha Participando conosco Obrigado Daniele Depois eu vou ver aqui A sua questão O Augusto de Irajá Também faz uma questão Interessante aqui Como é que é o nome dela Ela não botou o nome 5849 Como podemos implantar O trabalho de cirurgia espiritual Em nossa casa espírita Olha minha amiga Não sabemos É melhor não inventar Porque a doutrina espírita Não nos orienta A criar nada A inventar nada Isso parte de cima Parte do mentor espiritual da casa Ela nos convida E nos prepara Para que nós possamos Atender a necessidade Quando ela surge Não crie por acaso Não crie só porque Está criando uma novidade Deixa que essa orientação Venha de quem Quem tem consciência De quem tem condições De dar essa orientação Mesmo porque os estudos E as reuniões de estudo Do evangelho Já acontecem Essas cirurgias espirituais Já são tratamento espiritual Exatamente Bem Nós estamos fechando aqui Então o nosso programa Agradecendo mais uma vez A Maria de Fátima Miranda Ao Djalma Santos Ao Pablo ali na técnica Hoje obrigado Ao Caio lá Na nossa operadora de câmera A Sheilinha lá no telefone também Muito obrigado Sheilinha E você que está do outro lado Nos ouvindo Nos vendo Ou nos ouvendo Como diz o Guitinho Muito obrigado Pela participação de vocês E até o nosso próximo programa Lembrando que Quem não responde Quem não responde hoje Na semana que vem A gente volta A responder vocês Tá bom? Grande abraço Até lá Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro